Paul, quem vem lá? Lion, senhor dos Thundercats. Lion, qualquer idiota sabe que o velho Claudius é o senhor de Thundercats. Eu sou o filho dele, deixe-me passar. O filho dele é apenas um menino. Estamos prestes a entrar no segundo capítulo da HQ mais polêmica dos Thundercats. Uma HQ que mostra Mun-Ra escravizando os Thundercats. E mostra também cenas um pouco mais picantes e mais adultas. Essa história foi feita pela uma das filiais da DC Comics. Mun-Ra escraviza todos os Thundercats. E você precisa saber o que aconteceu. E se isso fosse transformado realmente em um anime, seria bem interessante. Isso prova que os desenhos dos anos 80 têm muita mitologia e muita coisa a ser explorada. Bem, meus amigos, nós paramos aqui. Onde Mun-Ra construiu seu império. Construiu um império no lugar dos Thundercats. E pirâmides. Uma estátua do próprio Mun-Ra. Já vai deixando o like. Que hoje nós vamos continuar essa fantástica história. Lion, ele parece não acreditar no que aconteceu. Nos capítulos anteriores, nós mostramos que Lion ficou preso num livro. E que ele estava treinando nesse livro. Era como se fosse uma cápsula do tempo. Onde ele poderia treinar lá tranquilamente por muito tempo. E fora não ia passar nada. Porém, Mun-Ra fez um feitiço contra esse livro. E acabou passando-se cinco anos sem o seu rei. Tandera estava sem o seu rei. E ele aproveitou. Chamou um exército muito forte de mutantes. Escravizou a todos e destruiu. Tudo o que os felinos tinham na sua vida. Lion fala. Grande Jaga. Snaf responde. Não há nenhum Jaga aqui, meu amigo. Apenas você. Nenhum Thundercats. Apenas Lion. Não, Snaf. Você está aqui. E os outros Thundercats estão lá fora também. Nós fomos quebrados. Derrotados. Estamos espalhados por este reino ferido. Alguns de nós talvez até tenham medo e se sintam abandonados. Mas ainda somos os Thundercats. Vamos preservar. Vamos perseverar. Vamos reagir. E vamos vencer. Snaf não está muito satisfeito. E está meio triste, abatido. Além de ainda estar com aquela sua loucura de estar conversando com o livro. Parece um estado mental enfraquecido. E ele fala. Não é apenas uma questão de achar os outros Thundercats e lutar contra Mun-Ra. E em alguns mutantes, como se fazia no passado. Há centenas deles agora. Talvez milhares. Ele mandou a maioria de seu exército mutante de volta a aplandar. Mas muitos deles ainda vivem aqui em Snaf. E os servem como feitores de escravos e soldados. Não são dez de nós contra ele. E em alguns mutantes, somos nós contra o mundo. Não! Mun-Ra não é mais só um espinho em nossas papas. Nós somos o espinho na dele. Somos a maioria. Somos os rebeldes. Somos usurpadores do trono dele. Eu não disse que seria fácil. E não será. Mas vamos conseguir, Snaf. Tenha fé. Tenha esperança. Essas coisas o mantiveram vivo nos últimos cinco anos, Snaf. Tenho certeza de que mantiveram os outros também. Você não poderia ter persistido nisso por tanto tempo para desistir agora. Você me achou por uma razão. Completar o meu destino e salvar o meu povo. Você tem que me ajudar a fazer isso. Você está certo. Mas tem que entender mais uma coisa. Mun-Ra mudou. Mudou tanto quanto Tandera. E Snaf continua dizendo. Ele está mais poderoso do que nunca. Os antigos espíritos do mal servem agora. E não o contrário como era antes. Ele é um feiticeiro mais poderoso do que jamais vimos. Até mesmo o Isar temeria aos seus pés. Então lá eu falo. Talvez, mas você esquece que ele não é o único. Eu treinei a maior parte desses cinco anos. Eu sei mais sobre o nosso povo e tradições do que antes. Dominei todas as artes marciais tanderianas. Eu sei o segredo de todas as nossas tribos. Eu sou hábil com todas as nossas armas. E agora eu conheço todo o poder da minha linhagem real. A guerra vai começar. É a primeira batalha. Eu preciso encontrar e libertar o panto. Então, Lion, pede a ajuda da espada justiceira. Espada justiceira, dê minha visão além do alcance. É panto. Onde encontrar panto? Não. Munhar manteve a sua promessa, Snaf. O panto está nas minas. Mostre-me aonde, espada. Mostre-me aonde eu posso encontrar o panto. Finalmente, Mammoth. Depois de todos esses anos, finalmente, Mammoth. O desafio. Nunca acreditamos que aquele estúpido roedor encontraria a chave do F. Nós finalmente desistimos. Mas ele conseguiu, meu fiel cão, Mammoth. Eu nunca achei que ficaria tão aborrecido. Depois de conquistar esses bichanos. Mas agora, o papai tem algo para fazer. Vamos nos divertir de novo, meu garoto. Escravos, venham aqui. O seu rei precisa se preparar. Então, aparece o iliquete, que antes eram apenas crianças. Mas vemos agora em corpos de adultos mais bonitos e belos. Se passaram cinco anos. E eles falam. Sim, mestre Munhar. Do que o senhor precisa? E assim terminou o primeiro capítulo, pessoal. E nós vamos entrar agora no início do segundo capítulo. E nós vamos entrar agora no início do capítulo. E nós vamos entrar agora no início do capítulo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí